Pai não é puxar Joga um giro pra lá, meu filho Aí Bom dia, bom dia galera Hoje 11 de dezembro 2021 Agora 6 e meia da manhã novamente Meu amigo Rafael aqui tá na pega Bora Vamos tentar fazer o máximo possível de registro pra vocês aí Chegando no mesmo setor aqui Um atoleiro que já dura aí Acho que uns 8 dias Ficou acho que uns 2, 3 dias sem atoleiro Nesse pedaço aqui Mas hoje Desde ontem na verdade Ontem à noite eu vim aqui Puxei uma galera que tava ali em cima E aí avisei o pessoal que o 3 tava ruim Mas uma galera meteu a cara aí já A gente vai tentar Seguir até o local aí Que der pra ir com a caminhonete Depois a gente vai descer de pé E meu amigo Rafael mora bem ali Próxima a ponte, qualquer coisa Nós vamos pegar o quadriciclozinho dele pra gente fazer A correria aí Beleza? Alguns ouro e prata aqui Ali já tem um golzinho com a metade pro lado de fora Vamos descer agora pra ver É isso aí meu povo Vamos ver a situação aqui Qual é Vamos ver ali os principais B.O. Ali tem uma carreta Do meio Aqui dá pra passar E dá pra passar agora Passa do lado aí E arrocha o buriti A gente passa do lado da carreta ali Ali tem um buracão Então vou atolar Aqui do lado esquerdo da carreta Aqui do lado esquerdo da carreta não dá pra passar Que é o lugar onde tá o mais fundão aqui Se a gente meter aqui dentro A gente vai sair rasgando até ali ó Aí a gente vai encavalar bem ali Onde a esquina passou ali E fez uma valeta feia Lá vem a rai luquinha A rai luquinha vai meter a cara aqui Vamos ver Vamos ver E aí Bom dia Vamos passar desse lado de cá Vamos tirar aquele pau lá Aquele lado de cá não é fácil aqui Nós demos uma engatada ontem ali Pra poder tirar o carro que tava aqui Atravessado ontem ali Naquela parte de cima Vamos ver a rai luquinha Ah não, aqui dá pra passar Tem ó Passa só o filé Chama meu filho Olha aí ó E vai assim pra saída Tá vendo aí? Segura o lado de lá dela Aí ó Aí tem uma senha Aí ó Aí ó Garotão aí nem traçado não é Tá indo embora Vamos passar a bruta aqui Pra nós ir lá pro outro lado ver Como é que tá aqui Puxa a traseira dela pra cá aí ó Aí galera Só o filé Só o filé Vamos passar ali Vamos lá do outro lado Vamos voltar ali Pegar a bruta Passar pra gente Ir lá do outro lado A gente trouxe uma merendinha hoje Vamos ver o pessoal de lá Do lado de lá Que tá No caso desde ontem Tá há mais tempo Do lado de lá Então a gente vai Vou passar aqui Nós vamos levar Uma merenda lá Pra galera do lado de lá Que tá há mais tempo já aqui Esse daqui chegar Às duas horas da manhã A gente dá uma fome mesmo Amigo o Thiago passando ali Amigo o Thiago passando ali É, então tá liso Passou de boa Olha onde escorregou Olha a galera aí do Galera do Ouro e Prata Tem pouco carro ali Tem pouco carro ali parece Tá cavando ali Aqui nós vamos ver ali Como é que tá ali Embaixo Olha o nosso amigo Darlione Bora jogador Bora jogador Bora, bora Vamos descer ali Ver quem é que tá com fome Ali pra nós Muito feio pra lá, Thiago Tá muito feio pra lá Vocês estão ouvindo? Não, não estamos ouvindo Tá indo pra Uruará? Só aqui só Só aqui que o bagulho tá louco Tá louco só Tem uns carros ali só Pra lá tá tudo Não, não Cheguei mais agora Tá de que? De ônibus? Tá de ônibus É, carro de guira Tá Aí que na baixa Deu dois, dois, um Tá lá, dois Fizeiro tá feio Fizeiro tá feio É, o carinho do bagulho Que eu puxei ontem Desceu Quer minha joia Tudo bom? Tá inventando aí Querendo? Pizarra Tá cavado aqui Pra não Descer Embaçado aí Tudo bom? Um palhozinho Do lado Mas não secou Olha o cimento Cimento Olha o cimento Que duro aqui Não deu tempo não De Secar e choveu Em cima O cimento já secou Agora Agora Ele fez só Ele conseguiu misturar É Já Já tá lá Depois da ponte Tá Já tá Já Depois da ponte Depois da ponte Depois da ponte Vai tentar Não passar ali Vai 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 Então a gente tá escorregando Pra vala Até ponte Até ponte Obrigado. Obrigado. A bala está funda demais aqui. Eles colocaram 50 saídos de cimento aqui pra ajudar a diárogena a aves. Tá derrapando. A bala tá funda. Funda, funda aqui. Bom dia, meu amigo. Tá aí desde ontem? Como é que é? Desde ontem. Tem muitos passageiros aí com fome aí, contigo. Tem, gente doente. Vamos subir ali, que eu trouxe umas coisinhas ali, umas merendas aí. O senhor leva. Aí tem uns outros ônibus lá embaixo, né? Tem. Porque essa galera que tá daqui de Uruará, sentido placa, às vezes estão há menos tempo, né? Na estrada aí. Vocês já chegaram aí desde ontem, né? Ontem de noite. Pois é. Eu vim aqui ontem umas sete horas, sete e meia da noite, já tava travando aqui. Pois é. Aqui tá a Eliso, minha gente. Aqui, como eu comentei alguns dias atrás aí, num serviço que foi feito, que eles colocaram um... É... Cimento. Ó aqui o cimento aqui, ó. Eles meteram cinquenta sacos de cimento aqui nessa ladeira, misturado com terra. E aí, não deu tempo de secar. Eu não sei como é que ficou isso aqui, que deu um moído louco. Já tem uns três dias que tá assim, ó. Isso aqui é uma faixa de cimento, ó. Meteram cinquenta sacos de cimento, gradearam. Ó os pedaços do saco de cimento aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? E aí, secou o cimento e a terra ficou por cima. Não sei o que de achar que deu e agora virou um peteco. Louco. Louco, 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 louco. É isso aí, minha gente. Vamos pegar ali a merenda ali pro rapaz levar pro povo dele ali. Isso aí, galera. A fila tá aqui já na ponte. Do 201 pra lá pra placa tá seco. As carretas tão começando a chegar ali atrás, ó. Hoje, sábado, com certeza vai chegar muitas carretas aqui. O pé da ladeira aí tá liso. Lá em cima tá liso até, acho que uns... 500 metros aí pra frente tá tudo liso. O solzinho tá começando a aparecer ali. Se colaborar, lá por umas 10 horas, deve tá seco. Se o pessoal começar a passar também, secar, né? Pegou a máquina aí agora, pra nós fazer o corre aqui no atoleiro. E aqui só vai 4x4 pra andar tranquilo. Eu já falei, vocês atolam o dedo que nem começou a temporada de chuva ainda. Isso aqui é só um equívoco que tá acontecendo aí. A hora que começar a chover mesmo, vocês vão ver moído. Olha só lá onde tá o palhozinho. A gente gravou ele de lá de cima pra cá, ó. Ó a situação do bicho. Meu Jesus. Afundada louca ali, ó. Não viu a botada aqui se tem que ver ou não? Não. O ecossport eu cheguei já depois, já tava parado. Deixou 3 vezes aqui, só pra ele correr da ladeira. Rapaz! Sorte dele não ter ido pra vala também, né? Olha isso aí, a situação do palhozinho. A galera tá cavando lá o micro-ondes. Só que se ele sair, ele só vai ficar aqui na fila, né? Afundada louca, velho. Ontem tava menos melecado do que hoje. Choveu de novo de madrugada aqui. Aí deu essa bagaceira. quilômetro 187. 11 de dezembro de 2021. Nosso amigo Rafael vai fazer a puxada ali do ecossport. Ele vai tentar ajudar o cara a subir. Vamos ver se vai dar certo. Aqui a puxada é de quadriciclo. Eu tenho que registrar agora. Aqui, irmão. Na frente aqui. No meio mesmo. Você tá aqui pra dar um peso pra nós? O problema era peso, irmão. Ali a galera do Oliveira Motos. Oliveira Motos. Aí a galera que corre motocross aí na região. Olha só aí, ó. Aí é o Rafaelzão, irmão. Rafaelzão na pressão aí. Vai, né? Puxar. Joga um giro pra lá, meu filho. Aí. Tá liso, tá liso, tá liso. Pisa. Chama, acelera, moço. Pisa. Tritonzona saiu ali. Ele tava na pega do quadriciclo. Esse bicho é automático, hein? Automático? Isso é automático? Motor ali. Aí, ó. Quadriciclo sim. Botou pra levar. Rapaz do céu. Tem moral. Olha o Raylecon aí, ó. Moeiro. Joga pra cá que tu vai. Pega o embalo. Galera do Oliveira Motos aí. Sempre nas corridas aqui na região. A galera bota pressão aí. Dá pra passar do lado dele lá. Do lado do onde? Aqui tá liso, seu menino. Rafael levou o EcoSportzinho lá pra cima já. E a galera tá na pega aqui, ó. Moendo, moendo. 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 É nessas horas que começa a travar tudo. Um passa, outro não passa. E aí, vai puxar agora aí? Vai, o menino Raidão. Rafael vai botar o Quadriciclo? Tá derrubado, né, Thiago? Tá ali. Eu vou passar com a caminhonete. Vamos passar, vamos ficar travado aí. Vamos lá, ó. Rafael levou o Moendo aqui, ó. Foi simbora. O bicho é louco. Vamos botar a Bruta ali pra ajudar o ônibus ali. Pra mesmo alinhar, que ele não desce lá embaixo, lá pra aquela parte da ladeira, não. Tá muito ruim. Vamos encostar lá. Aqui já tá encorrentado, ó. Vocês ficam perguntando por que a galera não usa corrente. Aí, ó. Tá aí as correntes. Aí, Lucas, vai passar ali. Ela foi pra vala. Não, meu filho. Não pode atolar aí, não. Obrigado, obrigado, Thiago. De jeito. Olha aí. Como é que nós vamos arrumar a máquina? A única máquina nossa é a Bruta. Deixa eu sair aqui do meio aqui. Vamos encostar ali no cotatezinho. Vamos encostar ali. Ver se a gente consegue passar aqui agora. Passar bem o beirão. Tá muito liso. Liso bem, Lucas. Vamos encostar ali no primeiro cotate. Primeira pega do dia. Hoje. E olha o tempo como é que tá pra lá, ó. Chega tá... Tá branco. Não deixa os raios solares passar. Thiagão vai... Arrochar aí a cotate aí. Soldadozão. No comando. Thiago na... Traçadona aí. Pressão, pressão. Joga pra cá, Thiago. Um pouquinho. Segura lá, ó. Segura a frente, hein. Segura a frente, hein. Arrocha, papai. Queima. Pera aí, Thiago. Ficara aí. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A bruta. 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 A bruta.